Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje, pessoal, nós estamos aqui novamente no The Evil With Queen. Fala aí, meu amor, tudo bem contigo? Tudo bem contigo. Tudo bem também? Que ótimo. Então, a gente tá aqui representando a patriarquia, ó. Tô com a camiseta do canal, tá? A minha tá pra lavar. Não tem problema aí. Então, no próximo vídeo, talvez, eu pareça com ela, tá amor? Pareço, sim. Não tem pressa, nenhum problema. Então, vamos lá. Vamos começar do que a gente tinha parado no último vídeo. Olha que ela pode se mexer sozinha lá, coisa do capeta, mano. Ô, louco, hein? O capeta tá se manifestando. Lembrando que aqui é a mesma localização onde a gente tava. Ui! Do nada, tipo... É a mesma localização onde a gente tava quando a gente viu aquela câmera, tá? Ou melhor, não. A gente viu isso daqui no monitor daquela câmera. E os pessoas já têm os mortos ali, agora, tá? Onde é que tem que ir? Pra cá? Fugei. É, agora tá dando uma catástrofe, hein? Até então, eu não entendi o porquê que isso tá acontecendo, pessoal. Não, 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 tira. Agora começou aqui uma... Uma cursinha. Você sabe, né? O Prato Esviadão vai se calar pra você botar. O Prato Esviadão vai se calar pra você botar. Só um comentário bem rápido. Acho que isso parece aquela cena do filme de 2012, sabe? Tá acabando assim o mundo. Fica lindo, aí tipo... Os caras passam pelo limuzinho e vai cantando de novo prazer, sabe? Humor. Ei, onde é o Joseph? Mano, eu tô desculpada, mas você nunca veio. Eu esperava, mas... Ep, por favor, desculpada, Lestine. Desculpada, Lestine. Desculpada, Lestine. Fique calma, Lestine. Fique calma. A gente fez um esquema aqui pra essa planta ficar mutando. Ch**! Não tem como voltar agora. Merda, não tem como voltar agora. A gente montou uma esquema aqui, daí eu vou dublar os homens, tá? Vou tabeluzir direto o que eles falam e ela vai tabeluzir o que as mulheres falam. Eu acho que é uma coisa mais dinâmica, mais legalzinha. Eu acho que as mulheres não falam, né, mas... Não, elas falam se depois aparece uma mulher lá. Ah, tá, aquela mulher. E tem essa louca também que ela fala um pouquinho. Ela não fala coisa com coisa, né? Isso é mais fácil, né, de traduzir o tempo real. Tá louco. Pior, né? Pior, né? É, eu jogo ultimamente, porque o pessoal tá ficando igual filme, né? As histórias, tudo demais. Eu acho assim fora. É que antigamente o jogo de Play 1, por exemplo, tinha uma história, só que tipo, não parecia que tinha, entende? É só um objetivo de que a gente tá fugindo. E tal. Dove, entendeu? Os dois são tão vizinhos. Só. Impossibro... Impossibro sempre acontece. Eu também. Não sei como é que ficou o lugar depois daquilo, mano. Eu não sei como é que eles vão explicar isso ao longo do jogo, porque até então a gente estava jogando antes e não foi explicado. Vamos ver o que que eles vão explicar sobre isso. Ó, a gente vai chegar talvez te falar alguma coisa, amor. Tá bom. Acho que não. Vamos ver. Ou não. Caramba. Nós estamos cortados com todo mundo. Todo mundo deve estar morto. Todo mundo aí atrás está bem? Eu não sei trazer aquilo. Apenas alguns arranhos, tudo bem. Ah, tá. Logo nós estaríamos fora daqui. Mais um pouquinho nós estaríamos bem. Ali pareceu aquele homem que matou os policiais bem rapidamente. E aquela outra não para de falar fine. Que significa bem, bem, bem. É um homem, eu acho, amor. Será? Daí caída, né? Queda, no caso. Queda. Eu acho que ela prevê o futuro da galera. Porque tipo, vocês vão entender agora. Ela falou que queda... Ih, olha o cara tacou a bola, mano. O cara pegou o voo. Que horror. Que horror. Olhem para frente, no caso. Tipo, ela falou pau bem antes deles caírem. Então, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu acho que é um homem. Leslie. Será? Sei lá. É que tem uma voz de mulher quando ela fala, né? É. Parece homem falando? Parece. Um viadinho. Viadinho. Ó, a gente terminou então o primeiro capítulo. Vamos dar um save aí bem rapidecos. Vamos... Save game. Calma, calma, calma. Eu desculpa. Clica lá para baixo ali, ó. Aí? Clica X aí. Agora para cima. Acerta? Uhum. Isso aí. Vamos esperar salvar. Aparecendo aí em cima o íconezinho de save. Ele é meio lentinho para salvar no PS3, tá pessoal? Antes que perguntem a nossa plataforma que a gente vai jogando aqui é PS3. O jogo lançou para Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 e PS4. Então tem todas as plataformas do jogo. Não tem desculpa para não jogar. Então clica a bolinha aí e vamos continuar. E o bom é que não dá tanto medo assim, sabe? É um terror que aceitável. Aqui? Uhum. Não dá tanto medo, né? É. É um terror mais light. É um terror legal. Eu gostei desse jogo. Gostou, amor? Também gostei. É que no começo é mais história, mas depois começa a ficar tri. Uhum. É que no começo é meio complicado as coisas que estão acontecendo. O pessoal de vez em quando não entende e acaba não curtindo. Mas é como a gente falou no primeiro vídeo, pessoal. Tem que ter paciência e tem que prestar atenção no que a gente fala. Ó, inimigos não vão te notar se você andar por trás deles? Ou coisa assim? Eu não consegui ler direito. Eu também não preciso ter atenção. Agora essa parte também eu não entendi muito bem o que aconteceu. É uma mistura. É como se tivesse em três universos ao mesmo tempo. Tipo, como se a gente tivesse meio que morto e a gente tivesse vivo. Sei lá. Vamos ver o que acontece aí. Agora isso é tipo de uma maca com o que deve ser um médico e uma enfermeira. A gente pode interagir aqui, ó, com esse botão pra poder olhar o que tá acontecendo em volta. Quando é lógico direito do controle. Eles largam a gente nessa sala, simplesmente somem. Muitos interpretaram essa cena aqui como se a gente tivesse caído daquela ambulância, batido a cabeça. E como se a gente estivesse agora em náusea por causa da gente bateu a cabeça muito forte. E daí como se as pessoas tivessem nos acudido. Só que eu realmente não entendi o porquê dessa cena. Tu viu uma mão ali, amor? Sim, eu vi. Agora vai aparecer um bicho de satã. Ui, eu não lembro disso. Você lembrava disso? Não. O cara precisa de duas cabeças. É um cérebro com a cabeça. Ó, daí a gente simplesmente acorda nesse lugar. Eu acho que quem é louco é ele. É? Uhum. Minha teoria também é, ou é essa. Ele é louco, peraí, aí tem coisa. Ou ele tem o demônio. Aí tem o gelozinho, que a gente vai falar mais pra gente ver o que ele é. Vamos ler esse daí, ó. What is found in Lakeside Town? Quer traduzir? Não, pode traduzir. Pode traduzir, 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 traduzir. Corpos achados, né? Uhum. Uhum. Na cidade de Lakeside, no caso. Causa da morte continua um mistério. É. Mais do que... Do... A dozen... O que é a dozen? Mais do que uma dúzia de pessoas foram encontr... Mais do que uma dúzia de corpos foram encontrados, mutilados, perto da vila de Welk River. Que significa Welk, rio Welk, né? Uhum. Several significa dezenas, ou muitos residentes... Não, não contavam com isso. Não contavam com isso. É. Ok. Bom, vamos lá então. Continuar. E em termos de novasa ali que tem um negócio de novasa, né? Ah, é verdade. Tem a... Como é que é o nome que a gente chamava isso deles? Hello? Jelzinho do Hulk. Jelzinho do Hulk. Só que a gente vai falar outra coisa. Olha, pega aí o Jelzinho do Hulk então. Porque é verde, tá, pessoal? Cadê? Isso daí é pra comprar a skill. Logo depois vocês vão entender pra que que é. Bom, olha as baratas ali, ó. A gente tá... Uhum. Tá preso ali, olha só como... Pelo menos elas não voam, né? É, pelo menos eu não voo. Ui. É como é cuidar do lugar também. Você está acordado? Não é. Você está acordado? É. Ui. Todo mundo da cidade está bem? Sobre o que você está falando? Eu vou ser a única alma aqui agora. Eita, capeta. Uh, eu até arrepiai. Então vai lá, segue essa mulher aí e vê o que já tem pra nós, mano. O que já tem pra nos dizer. Bom, pessoal, sempre que a gente vem nesse lugar aqui, a tela fica nessa cor, se não me engano, preto e branco. Um hospital? Um hospital? Esse lugar é necessário pra você. Você sempre é bem-vindo aqui. Eu fui hospitalizado? Eu tenho medo que eu não possa responder essa pergunta. Por favor, assine aqui. É. Você é pra salvar o jogo, tá? Sem assinar. Então... A gente salvou, então nem vamos salvar. Dá a bolinha aí. Só o pessoal saber que é pra salvar. Eu não entendi isso. Sem... Sem assinar, eu não tenho como você salvar suas futuras memórias. Hum. É meio que uma brincadeira, né? Se não salvar, tu não vai conseguir salvar teu progresso mesmo. Cheira como... Remédio. Cheiro de remédio. Eu traduziria cheiro como feiticeiro. Vamo lá, ó. Você está bem. Por favor, relaxe. Onde é que eu sento? Relaxa. Senta nessa cadeira que tá no meio do nada. Por favor, sente-se. Senta nessa cadeira que não tem porra nenhuma em volta. Tem essa cadeira do demônio aí. Tô sento ali nisso aí. Eu não sento ali nessa bosta. Nem eu. Que merda! Que merda! Tem que interpretar, né? Bom, ó. Você não deve lutar contra isso. Isso vai ser pelo seu próprio bem. Não! Pare! Vamo lá, então. A gente já vai comprar as skills por aí, ó. O green gel can be used to upgrade individual skins parameters. O gel verde pode ser usado pra fazer o upgrade aí das skills. A gente é obrigado a fazer um upgrade que nem sei pra que que é. Skills seriam habilidades, no caso. Acho que todo mundo sabe disso. Agora você vê tudo melhor, no caso. O que faz você falar isso? Tô pegando fogo esse cara do caralho. Tô pegando fogo esse cara do caralho. Tô pegando fogo. Gritinhos. Screams. Estarei esperando. Estarei esperando. Amor, o Caiva tá esperando a gente então, ó, pessoal. E aí voltou nós aí. Depois do acidente. Da ambulância que caiu lá. Da ambulância. Da ambulância. Ficando aquele precipício maroto aí que a gente tá agora, ó. Uma floresta. Super sentido, né? A gente sobreviveu sem nenhum arranhão, parece. Só com a mão da barriga e nem desmentida. Que merda, o que tá acontecendo aqui? Ó, pega aquela seringa ali já, amor. E vai ser pra gente aumentar nossa vida. Seringa. A origem dessa medicação... Nessa viagem? Nessa viagem não é conhecida. Mas isso provém um aumento moderado na sua... Restauração de vida. É, isso aí. Eu faço o carinha então? A gente faz o carão? Como assim? Eu faço o carinho que vai ficar com a Fábio falar agora e tu dublou o outro? Ah, vamos ver. Tá. A gente se ajuda. É, a gente dá um jeito aí. Aí precisa ser só o inventário que explica, né? Clicando aqui no botão do R. A gente clicou no Connolly. Connolly acho que é um médico. Ó, clicando no R aqui a gente pode acessar o inventário. E daí clicando aqui com os outros direcionais. A gente pode escolher o lugar onde a gente vai ficar, ó. Daí a gente cria meio que um atalho. Vamos criar o atalho por abaixo. Então acho que é melhor a gente clicar. Não, pra cima melhor. Daí quando a gente clicar pra cima aqui vai usar aquela vida. Agora a gente pode sair daqui pelo bolinha. E vai ali, ó. Aí, você lembra que tem negócio ali, ó. Vai pra frente, ó. Tá ali no chão. Cadê? 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 Tem que seguir reto ali, ó. Calma, calma. Volta lá. Volta pra onde está. Opa. Segue o sangue no chão ali, ó. Tem negócio na área dele, ó. Dá uma olhadinha ali. Não, é um tronco. Eu achei que era uma coisa. Aí seguindo esse sangue aí. Bem pouco sangue. É. A pessoa nem foi arrastada, né? Acho que eram mais de três pessoas arrastando pra fazer esse sangue aí. Essas três de sangue. Aqui é muito sangue. Opa. 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 Onde é que tá o rastro? Vai indo lá. Segue reto. Vira pra cá agora. Ó. Passa pro meio da árvore, né? A gente passa pro meio da árvore. A gente tá nem aí, mano. Olha. A gente ensinou a gente que a gente tem que usar Ataque se corpo a corpo. Clica no triângulo. Clica no triângulo aí. Pra o pessoal ver como é que é o soquinho. Isso aí. Soco maroto. Eu só sei matar pessoa de soco, tá? Só pra avisar. Então se eu morrer... Aí tem uma caixa, se não me engano. Vou colocar a X pra gente pegar esse lampião. Agora a gente vai ter uma fonte de... Luz, né? Uma fonte de energia. Pra poder tá enxergando melhor esse corpo. Pra não pisar nas cobras. Ai. Ai, pessoal. Vamo lá. A gente encontrou um cara muito... Um figurão. Muito louco. Muito... Como é que é? Amigável. Muito amigável, ó. Tá ali mastigando uma pessoa. Nem sei o que ele pode ser. Agora tá scriptada essa cena. Nem ela que tá controlando. Ó, vou lembrando aqui. Aqui do mira, ó. Não, eu quero faca. Não tem faca. Só no soco, então. Puta merda. Quer que eu mate ele? Não, mata no soco. Calma, mano. Mata no soco? Ó, bota. É aqui em cima, né? É, no triângulo. Então a gente vai deixar ela matar o primeiro zumbi aí. Fazer as zumbis. Uma cabeça! Cabeça do Connelly. Acho que é esse corno aí que eu tava procurando. Vamo lá, triângulo. Tô apertando. Vamo lá. Isso aí, ó. Violenta mesmo. Fiz na cabeça. Já foi, já foi. Ah, tá. Ó, meu Deus. Connelly. André que eu tenho que ir. Acho que esse Connelly que morreu. Entra na linha onde ele tava antes. Que tem itens ali. Viu, pessoal? Após que vocês já viram várias playthroughs. Mas nessa parte, pessoal, todos mataram esse zumbi aí com arma, né? Eu sou demais. Ela matou no soco. Então, pô. É muito boa lembrada, né? Não sei. É que assim, ó. Eu não me dou bem com armas. Porque eu não consigo mirar. Opa. Pega aí, ó. O gel do Shrek. Agora pega triângulo aí. Quebra essas caixas. Não tem nada. Não tem nada. Vê mais um pouquinho que tem outra caixa ali, se não me engano. Outro lampião aí. Aí, ó. Triângulo. Tem que quebrar essas caixas, pessoal. Mas dá uma olhadinha, mano. Porque quando cai, a gente não vê. Olha bem com a câmera aí. Mexe bem, ó. Bom, realmente não tem nada. Pega o lampião aqui? Não, já tem um. Não precisa pegar outro. Não tem como pegar também, eu acho. Não tem, olha, mano. Não tem lampião, não. Ou tem? Tu tem sim. Ah, no it? No inventário, né? Aqui tu liga ele com o sinelógico. E clicando ali tu desliga, ó. Deixa ligado. Hum, legal. Tá, onde é que eu vou agora? Aí, vai indo reto aí. Vou bem escuro. Imagina jogar esse aqui com a luz desligada. Óbvio. Eu vou e falava que a gente pode usar o lampião. Não, não tem como quebrar isso. Mas vai por aí, ó. Vai por aí. Isso aí. Vai ter um gelzinho aí, se lembra aí no canto, ó. Isso aí... Opa. Me empolguei. Se empolgou, tá? Tá violenta. Volta ali agora, mano. Volta. Aí. Vai pra esquerda daquilo. Vai todos os caminhos aí. Levanta mais essa caminhão. Então eu consegui ver muito bem o que acontece. O que? Não, aí tu voltou. Pera aí. Deixa eu, deixa eu. Desculpa, eu não sou tão boa. Não, não tem problema. É que tem que jogar com a câmera mais em pé assim. Pra gente poder enxergar bem o que acontece. Ó. Aqui tem um caminho. Aqui tem outro. Não, aqui. Certo. Vamos lá. Tá bem devagarinho. Aquele cara mata. Não sei se é uma mulher ou se é um cara. Machuca. 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 Oh. Você está me avisando sobre isso? Você é a Leslie, certo? Eu sou o policial policial. Talvez eu possa te ajudar. Talvez eu possa te ajudar. Droga. Você quer que leve você até um hospital? Hospital? Ela ficou louca. Ele, sei lá que merda dessa. Acho que é ele. Tem voz de homem. O que? Tá, agora bem jogadinho. Chega perto. Ah, não. Desculpa. Voltamos aqui então, pessoal. Agora é só clicar X. Segura o X. Que a gente vai desarmar essa armadilha. A gente vai adquirir ela. E com essas armadilhas que a gente adquirir. A gente pode estar montando aí. Umas flechas para o nosso futuro crossbow. Que a gente vai conseguir ainda, tá? Isso aí. Não pode clicar X aí. Vamos seguir adiante. Pode ir para frente aí. Só deixa eu dar uma checada. Ver se tá ligado o negócio aqui. Não? Clica aqui, ó. Calma, 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 calma. Pronto. Agora fica melhor a gente te enxergar. Ok, Mentum. Vira a camerazinha aí. Ah, tem que parar lá mesmo. A gente tem aquele mato. Esse mato pequenininho. Ah, desculpa. Ah, tem coisa aí em cima, ó. Vai... Não, vai ali na frente mesmo. Aí. Ó, um corpo morto ali. Dinheiro ali. Ah, isso daí explica que a gente pode estar queimando os corpos mortos que a gente encontrar, jogá-los no chão. Porque nem sempre eles podem estar mortos. Então é bom, sempre quando encontrar algum corpo assim, tacar fogo de Jesus. É. Vamos lá, então. Dá uma X aí. Pega ali os fósforos que tá perto do corpo. Isso é fósforo? Presta dinheiro. Dois fósforos com a X aí. Matava isso aqui? Uma bolinha. Em cima do corpo ali. Bolinha. Ué? Aí, agora. Olha a bolinha. Queime! Agora eu volto ali. Jesus. Aí. Agora fica a X pra subir aí. Aqui eu vou lá. Triângulo aí. Tem coisa aqui? Apareceu algum ícone? Não. Ah, então não tem nada. Agora a gente vai pra onde? Shhh. Bota a bolinha pra cima. É isso daí. Volta, 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 volta. Agora vai pra esquerda aí. Isso aí. Agora tem que entrar naquela porta ali com sangue, ó. Com um monte de sangue. Ali. Cliquei em X duas vezes. Ah, não. Agora é a primeira vez. Não dá pra aplicar. E aí apareceu aquela mulher mágica lá, né? A Samara do hospital. Então... Ali tem um outro negocinho pra gente ver, ó. E um potão do Hulk também. Então já pega aí o gel do Hulk. Às vezes a gente fala Hulk e vê o Shrek. E esse D é um distintivo do policial, né? Do Sebastian Castellanos. Ele explica um pouco da história dele, tá? Eu acho melhor a gente ler um pouco em tempo real aqui. Porque, pô, ficar lendo e depois cortar é chato. Então vamos lá. Tá. Finalmente consegui minha... Meu distintivo de ouro. Detetive Sebastian Castellanos. Eu gosto como isso soa. Parece um longo tempo chegando. Mas eles falaram pra mim que eu fui um dos mais rápidos a alcançar este ranking. Não consigo esperar pra começar. Eu não sei... I don't know... Não. Eu sei que eu posso fazer melhor como detetive do que quando era um policial normal. Um beat cop. Além do mais, eu não... I don't have to... Eu não preciso... Não preciso mais vestir aquele uniforme... Aquele... Uniforme de merda, no caso. É, aquele uniforme de merda, no caso. Mais, né? Não preciso mais vestir esse uniforme. O pagamento não machuca. Também... A CACIPI, que é o nome da cidade lá... É uma abreviatura da cidade, tá, pessoal? É... É com CACIDA. Não sei como é que é o nome. Precisa de toda a ajuda necessária que eles conseguirem. E agora tem aquele CININ, que eu não sei o que significa. Vamos ler assim... É uma... Desproporcional... O que é a alma? É a quantidade. Tá, então é uma quantidade suproporcional... De crime. Naqueles dias, né? Olha, uma necessidade então é Crimson City. Tá? Crimson City é a minha casa. E... É o meu trabalho protegê-la. E no caso... Uh... Que CPD seria... Crimson City. Uhum. Policiedepartment. É, Policiedepartment. Então vamos lá, clica X aí. E vamos voltar pro submundo da Tia Samara. É só olhar pro espelho ali. Que espelho vai nos abixorver. Oh... X me sinto a abixor vida pelo espelho, né? Viu, pessoal? A gente tá mudando então talvez aí um pouco as câmeras de local, certo? Pra deixar um negócio mais louco. Só deixa eu arrumar aqui, ó. Que aí tem que segurar o botão X. É a luz. E a gente voltou agora pra aquele quartinho apertado. Back here again. What the fuck? De volta aqui? De volta aqui? Eu posso estar perdendo consciência? Sei lá... I must be losing it. Esse cara fala muito WTF, pessoal. Vocês vão ver. Sabem que WTF, né? É... Que porra é essa? Vai, irmão. Segue aí. Onde? Agora fala... Ó, barulho de relógio. Isso aí. Eu não sei se isso é um sonho ruim, ou o que é. Eu não sei se isso é um sonho ruim, ou o que é. O que que significa, né? É. Agora senta nessa coisa aí que a gente sentou aquela hora. E vamos reformar nossas habilidades. Reformar não. Melhorar nossas habilidades. Não, o que... Desculpa. O que significa não. O que se importa, né? Que ela falou ali. What does that matter? Então, a gente pode melhorar tanto o estoque. Que é a armazenagem de itens que a gente pode carregar. Habilidades também. E as armas. A gente também pode estar... Habilidadando. Melhorando, tá? Então clica X aí, amor. X! E a gente usa os pontos do Hulk pra isso. Vamo lá. Hulk! Ali o Life Gauge que encresce, aumenta o negócio de vida. É. Ahn... A de baixo é... Deixa só um rapidão aqui. Tá bom, pessoal. Isso aqui é pra gente correr mais... Rápido. Essa é a menor estamina. É. Vai correr mais rápido, mais tempo. Isso aqui é pra gente tirar mais dano dos personagens, dos monstros com um soco. Assim, o Ring Recover é pra recuperar mais vida quando des a seringa. E aqui é o negócio das armas, ó. Isso daqui melhora o damage dela. Esse daqui é o Fire Rate. Quantas munições podem ser tiradas, tá? Então a gente pode atirar um tiro a cada segundo. Aqui é o tempo de reload. A gente pode estar melhorando a capacidade no clipe. A mira e o critical. E o estoque aqui, como eu disse, né? Bom, a gente sabe que é bom sempre ter bastante desses fósforos, tá? Então a gente vai melhorar aqui. E vamos melhorar também as seringas. A gente não pode. Olha só o custo. Olhe da cara essa porra, mano. Vamos melhorar então. Será que a gente melhora isso daqui? A quantidade de munição? Vamos melhorar, né? É melhor, né? Eu acho. Aí depois a gente melhora a quantidade de seringas na próxima vez que a gente chegar aqui, tá, pessoal? Mas acho que tá bom o tempo porque olha só 28 minutos. Por exemplo, tem que contar que deu uns 3, 4 minutos de corte, né? Aquelas coisas lá e tal. Então vamos deixar assim, ó. Vamos continuar. A luz! Bom, se bem agora chega a parte um pouco mais tensa do jogo, acho que tá certo mesmo, amor. Então acho que é isso daí, pessoal. Vamos ficando por aqui com mais um episódio de The Evil With Win. Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Se gostaram de vocês, já sabem os seus safadões. Deixem os seus likes, os seus favoritos. Divulguem aí o vídeo pros seus amigos também, tá? Pelas redes sociais, Twitter, Facebook. Comprem o jogo. Form Spring. Na Digital Games. Ah, é. Compre o jogo na Digital Games BR que é parceira aí do canal. Eles fazem um desconto e a gente tem cupom de desconto, né? Tem cupom de desconto, é pra 5, tá? Dá 5% de desconto pra vocês. E que já é alguma coisa. Já é alguma coisa, né? Pô, o descontinho aí tá valendo pros patriarcas. Então vou deixar aí o link da digital na descrição do vídeo, como eu sempre deixo, tá? Lá vocês vão encontrar o The Evil With Win pra todas as plataformas, menos pra PC e pra Xbox 360. Então Xbox One, Play 4 e Playstation 3 vai ter lá, certo? Não se esqueçam de seguir aí então o canal, o Twitter do canal também que vai deixar na descrição que é arrobaPraticePlay. Curtam a fanpage, tá? Muito obrigado a todos. Até mais. Um grande abraço. E... Fofamos!